E hoje o ministro da Justiça, José Eduardo Cardoso, afirmou que a mediação e o diálogo são a melhor forma de buscar uma solução definitiva para os conflitos sobre áreas indígenas em processo de demarcação em Mato Grosso do Sul. Ele conversou com os jornalistas após uma audiência na Câmara dos Deputados. O ministro anunciou que uma série de reuniões deve começar já na semana que vem entre governo federal, governo local, lideranças indígenas e produtores rurais para tratar do tema e assim evitar que os conflitos cheguem ao judiciário e se arrastem por mais tempo. A ideia é pegarmos cinco primeiras áreas de comum acordo para iniciarmos um diálogo. A minha sugestão é que fosse iniciada em Brasília semana que vem. Eu quero estar presente nessa reunião inicial sem prejuízo dessas mesas se desenvolverem a partir com várias reuniões. Há todo o interesse em que essa mediação seja feita com rapidez, com celeridade, para que nós possamos ter um equacionamento definitivo para o problema em conflitos no Mato Grosso do Sul. O diálogo é a única alternativa para a solução de conflitos indígenas. A mediação é a única maneira de tentar conciliar direitos de produtores e de indígenas. É a única forma de nós evitarmos a judicialização que, muitas vezes, pela demora da prestação judicial, arrasta o conflito, faz com que o conflito se agudize e não gera efetivamente soluções.